Oi, fanaticada de Pranatos Versões 2, ainda não se inscreveu no canal? Ainda não se inscreveu? Vamos lá bater o 500 inscritos, né? Pra você não ficar procurando cada vez cada vez este canal doido aqui, só você apertar aqui em se inscrever, e depois apertar esse sininho aqui pra que cheguem as notificações dos excelentes vídeos que eu agora estou subindo e vou procurar ser mais constante. E foi lá, vamos lá no vídeo. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. E oi galera, tudo bem? Estamos aqui com um novo vídeo de Pranatos Versões 2. E depois subiu o time com a versão 6.9.1. É sim, voltei. Por que voltei? Porque eu quero. Não, 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 não. Eu sei, há muito tempo que eu não posto vídeo, mas... Eu só queria trazer o melhor. E o melhor fica esperando, né? Então, eu venho lhes trazer o APK 6.9.1. Eu sei que já bombou toda a internet, todos os que subem os conteúdos de Pranatos Versões 2 nos canais gringos, já subiram, já postaram no APK. Mas eu vou lhes explicar como abaixar ele, como instalar e como não, vocês não perderem o seu progresso do jogo. Porque muitas vezes, as vezes quando você abaixa um APK, depois perde o progresso do seu jogo e fica... Fica espantado, né? Até eu mesmo. Na primeira vez que eu tentei, eu fiquei com medo de perder todo o meu progresso. Por a progresso. Ixi, mano. Tô ficando doido, né? Então, vamos lá. Eu vou lhes deixar esse link aqui no Mega. É melhor no Mega, porque quase no Media Fire, as vezes fica se bugando ao tentar subir algum arquivo ou algo assim. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês não tiverem o AP do Mega, porque no AP do Mega é muito mais fácil abaixar qualquer negócio subido no Mega, né? Se vocês apertar aqui, abrir no AP do Mega, vai carregar no seu aplicativo do Mega. Depois vai aparecer assim e você apertar em Download e pronto, vai se abaixar. Mas, pra quem não tiver o aplicativo e não... Se não tiver muito espaço no seu celular, eu vou lhes recomendar fazer outro jeito de descarga, de abaixar, né? Então, apertando esses três pontinhos que tá aqui... É, tá aparecendo, né? Depois aperta o Site para Computador. Depois vai ficar carregando de novo, de novo, mano. Depois disso vai aparecer assim. Você apertar em Download e vai se abaixar o arquivo. É, vai se abaixar mesmo. Depois, o que vocês vão fazer? Eu vou lhes explicar primeiro a guardar o seu progresso. Eu já tenho instalado o 6.9.1 e eu já provei ele. Mas eu vou lhes mostrar como guardar o progresso pra não perder o seu progresso no jogo. O primeiro passo. Eu vou lhes mostrar dois passos. Eu sei, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas é melhor, né? Vocês não perderam o progresso do jogo. O primeiro é muito fácil. O primeiro é muito, muito, muito fácil. Eu vou lhes mostrar. Vocês vão lá na carpeta Android. Depois, Data. Depois procuram com.e.game. Esse aqui. Depois, File. No Backup. E CDN não. Só ficar aqui, No Backup. E procuram essa pastinha aqui. Que é PP.Data. Esse aí é todo o seu progresso no jogo. Quantas plantas você tem desbloqueada. O que nível tem. No que nível você tá. E tudo isso. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer um respaldo dela. Vão guardar ela numa pastinha aqui. Nós vamos apertar em Copiar. Depois, saindo aqui. E criar uma pasta. Aqui. Uma nova pasta. Meu progresso. Ok? Depois vocês vão lá. Cadê? Cadê? Eu perdi. Ele tá aqui. E copiar aqui seu PP.Data. PP.Data. Depois vocês podem instalar. E depois disso. Vocês procuram no mesmo local. Android. Data. Depois de entrar no jogo, né? Porque se você não entrar, não aparece essa pasta aqui na data. Essa pasta aqui. Entra um ratinho no jogo. Depois sai de novo. Entra aqui. Files. No backup. E você pega outra pasta. PP.Data. E pega aqui. E vai ficar com o seu progresso. Essa é uma opção. Agora a outra opção é com a sua conta de Google. Isso aqui tá bem fácil, né? A gente vai entrar no jogo agora. E bom, tamo aqui no jogo. E agora vou lhes ensinar como guardar o seu progresso na sua conta do Google Play. Primeiro eu acho que da maioria tá vinculado a sua conta com o Google Play. Vocês entram em Mods Aventura. Em Modo Aventura. Mods Aventura. E depois entrar em qualquer nível daqui. É com internet, né? Com internet. Com internet. Eu vou entrar em qualquer nível. Só pra fazer o teste. Depois seleciono qualquer planta. Só pra guardar o progresso, né? Depois apertamos nessa. Atenção pra plantar. Sembrar uma, dois, espera um ratinho. Depois apertamos em salvar e sair. Aí vai se guardar. Vai se salvar na sua conta de Google Play. E pronto. Só isso. Depois vocês podem instalar o aplicativo. Vamos lá no tutorial. E bom, galera. Continuando com o tutorial. Se vocês baixarem pelo aplicativo Mega vai ficar aqui no Mega Mega Download. Eu não tenho linha. Então, se vocês baixarem da forma que eu expliquei no vídeo. Vai ficar aqui na pasta Download. E vai ficar aqui. O aplicativo Prants Best Zombies 6.9.1 APK. Você aperta pra instalar, né? Depois de fazer os dois passos que eu lhe indiquei. Só por acaso. Pra guardar o seu progresso no jogo, né? Depois você aperta em instalar. Instalador do pacote. Muitas vezes não aparece o instalador do pacote. Mas tá bom. Configurações. Vocês vão apertar em fontes desconhecidas. Ok. E pronto. Se você aperta instalar. Eu não aperto porque já tá instalado. Mas eu vou lhes mostrar como aceder na sensação. Como entrar com a sua conta de Google Play. Quando você instala o jogo. Porque é muito importante, né? Pra você ter todo o seu progresso. Agora vamos lá no jogo. Bom, galera. Aqui entrando no jogo. Novamente. Mas agora com a aberta do 6.9.1. É desde o início. Como se eu fosse... Eu apaguei os dados como se eu fosse instalado recém. Agora sim. Olha. Vamos mostrar a idade. Continuar. Agora. O que que posso fazer? Você aperta... O controle aqui do jogo, né? Da conta do Google Play. Vocês apertam lá. Ixi, não. Tá me deixando. Vocês tem que salvar, né? Quando aparece assim. Vocês tem que salvar. Então depois de ficar assim. Aí. Apareceu. Agora sim. Você vai escolher. A sua conta. E vai ficar esperando. Só um ratinho. Quando você já salvou. Como eu disse. No princípio do tutorial. Agora. Só esperar. Olha. Já carregou. Agora sim. Tá tudo o meu progresso. Tudo, tudo mesmo. Tá tudo. As minhas yoyas. O meu dinheiro. Tá tudo. Tudo mesmo. Então é assim. Como que se instala um APK. Sem perder o seu progresso. Tá bom? É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link no Mega. O link do APK. De Mega. Na descrição do vídeo. Até o próximo. Depois eu vou lhes explicar. Como ter a nova planta. A Shadow. A Shutter. E bom galera. Eu não queria ir embora. Sem deixar um grande gameplay. Feito por mim. E se vocês quiserem. Esse gameplay. Muito bom. Muito gostoso. Muito maravilhoso. Deixem. Uma meta de 50 likes. Pode ser? Pode? Pode? Como que não? Eu vou lhes mostrar o poder do Shadow Pashutter. Eu não sei. Como que se chama muito bem. No português. Olha só. Olha só. Que que é isso? É. O que que ela faz? Ela se esconde. Agora vai. 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 Olha. Olha. Olha a mágica. Olha a mágica. Oi. É. Ela sugou o zumbi. É muito gostoso, né? Ter essa nova planta. Eu sei. Eu sei. Eu vou postar o hack. Como ter essa planta aqui. Olha só o poder dele. Não mata a minha planta. Ah. Ele matou. Eu não sei por que não perdi. Porque ele esmagou a minha planta. Eu não perdi. Não entendo esse jogo aqui. Mas é muito irado. Muito maneiro. Muito, muito, muito mesmo. Enxambre. Esse aí não sou inseto box. Mas estão caindo uma e outra vez. São muitos. São muitos mesmo. Esse. A horda final. Vamos lá. Por tudo. Ah. Eu perdi. Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu grande. Seu. Muito grande like. Comentem no. Eu quero dizer. Deixem nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo. E se quiserem que eu continue. Fazendo vídeos assim. Compartilhem com todos os seus amigos. É isso aí, galera. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.